A gente quebra o pau Ela diz que vai embora, não me aguenta mais Vai sair por aí pra viver em paz Ela vai, mas volta, já estou acostumado Quando ela volta, a gente ama dobrado Esse vai e vem, já está demais Quando ela não vem, sou eu que vou atrás A gente quebra o pau, a gente quebra a cama Se a gente briga, porque a gente se ama A gente quebra o pau, a gente quebra a cama Se a gente briga, porque a gente se ama A gente quebra o pau, a gente quebra a cama Se a gente briga, porque a gente se ama A gente quebra o pau, a gente quebra a cama Se a gente briga, porque a gente se ama Ela diz que vai embora, não me aguenta mais Vai sair por aí pra viver em paz Ela vai, mas volta, já estou acostumado Quando ela volta, a gente ama dobrado Esse vai e vem, já está demais Se ela não vem, sou eu que vou atrás A gente quebra o pau, a gente quebra a cama Se a gente briga, porque a gente se ama Se a gente briga, porque a gente se ama Sou, 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 sou o amor passageiro Que está passado por sua vida Sou, sou, sou uma saudade Que nunca mais Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me ama agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora Sou, agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora ou nunca mais Se você quiser me ama agora ou nunca mais Se você quiser me ama agora ou nunca mais Vou, 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 vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não, 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 posso ficar, nem mais um minuto, junto a você. Se você quiser me ama agora, só ama agora ou nunca mais? Oh, nunca mais, oh, nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só ama agora ou nunca mais? Oh, nunca mais, oh, nunca mais. Vou, vou, vou. Vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não, 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 posso ficar, nem mais um minuto, junto a você. Se você quiser me ama agora, só ama agora ou nunca mais? Oh, nunca mais, oh, nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só ama agora ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora, só ama agora ou nunca mais? Ou nunca mais? Ou nunca mais? Ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora ou nunca mais? Se você quiser me beijar agora ou nunca mais? Você quiser me beijar agora ou nunca mais? Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Você um com o outro Fazendo amor com pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que outro também já provou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim, melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Foi gostoso e não vou mais esquecer A dança do arrocha que dancei com você Nós dois agarradinhos É mexendo até o chão Você me conquistou com seu jeitinho E eu lhe conquistei com meu carinho E nesse remeleixo Começamos nos beijando no salão Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arrocha A dança do arrocha ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo A gente vai mexendo A gente vai mexendo de vargar Bater coxa com coxa sem parar Depois a gente vai mexendo Depois a gente vai mexendo até o dia amanhecer Tá ficando gostoso Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arrocha ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo A gente vai mexendo devagar Bater coxa com coxa sem parar Depois a gente vai mexendo até embaixo Até o dia clarir Foi gostoso e não vou mais esquecer A dança do arrocha quer dançar com você Nós dois agarradinhos É mexendo até o chão Você me conquistou com seu jeitinho E eu lhe conquistei com meu carinho E nesse remelexo Começamos nos beijando no salão Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arrocha ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo devagar A gente vai mexendo devagar Bater coxa com coxa sem parar Depois a gente vai mexendo até embaixo Até o dia clarir Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arrocha ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo devagar Bater coxa com coxa sem parar Depois a gente vai mexendo devagar Depois a gente vai mexendo até embaixo Até o dia clarir Até o dia clarir Até o dia clarir Eu tenho um grande amigo Que é muito conformado Ele sabe que é traído Pra isso não dá ouvido É um corno rebelado Ele é um corno big phone Que separa e depois volta Chega e casa bem cedinho Pede desculpa a mulher E para lhe agradar Vai fazer logo o café Ele manda a mulher Atrás de grana Enquanto fica na bodega Bebendo cana Depois que uma garrafa Ele diz, parei Começa a soltar a franga De repente vira gay Começa a soltar a franga De repente vira gay É como é gay Mas é bom de coração Vai namorar com o som E se da mulher é por negão É como é gay Mas é bom de coração Vai namorar com o som E se da mulher é por negão Eu tenho um grande amigo Que é muito conformado Ele sabe que é traído Pra isso não dá ouvido É um corno rebelado Ele é um corno big phone Que separa e depois volta Chega e casa bem cedinho Pede desculpa a mulher E para lhe agradar Vai fazer logo o café Ele manda a mulher Atrás de grana Enquanto fica na bodega Bebe no cana Depois de uma garrafa Ele diz, parei Começa a soltar a franga De repente vira gay Começa a soltar a franga De repente vira gay É corno gay É corno gay Mas é bom de coração Vai namorar com o som E se da mulher é por negão E se da mulher é por negão É corno e feio Mas é bom de coração Vai namorar com o som E se da mulher é por negão E se da mulher é por negão Dessa vez Sou eu que vou lavar Sou eu que vou lavar As louças do jantar Dessa vez Eu vou ficar ouvindo E você vai falar Dessa vez Assisto uma novela Esqueço o futebol Eu arrumo a cama Coloco um lençol Falo aquelas coisas Pra te excitar Dessa vez Se você não quiser Eu não vou insistir Dessa vez Eu fico com as crianças Se você sair Se chover Sou eu que vou tirar As roupas do varal Se você quiser Eu vou ser sempre assim Faça exatamente Tudo igual Dessa vez Sou eu que vou levar O seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia Está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você Subindo nas paredes Correndo pro abraço Balançando a rede Cheia de desejo E de cabeça tonta Dessa vez Dessa vez Sou eu que vou levar O seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia Está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você Subindo nas paredes Correndo pro abraço Balançando a rede Cheia de desejo E de cabeça tonta Dessa vez Eu peço o mesmo prato que você pedi Eu peço o mesmo prato que você pedi Dessa vez Dessa vez Eu visto aquela roupa Pra te seduzir Dessa vez A gente vai pra cama Mais apaixonados Se depois do amor Você virar pro lado Abraço o travesseiro E também vou dormir Dessa vez Dessa vez Dessa vez Sou eu que vou levar O seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia Está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você Subindo nas paredes Correndo pro abraço Balançando a rede Cheia de desejo E de cabeça tonta Vai um abraço especial Vai meu grande empresário J. Alves Produções Muito obrigado Eu pensei Te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei Jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei Até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Era tudo ilusão Eu não quero Contra o vício Eu quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero Me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Tem quatro paredes É uma agonia É uma agonia É uma agonia É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Eu não quero compromisso Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero Me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Tem quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero enamorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero Me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amassos Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casado Tem quatro paredes É uma agonia Porque a vida de casado Tem quatro paredes É uma agonia Na segunda vez que vi O seu rosto outra vez Eu fiquei apaixonado Pra você me entreguei Mas você fugiu de mim Sem me dar explicação Foi embora pra bem longe Me deixou na solidão Oh, 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 oh Fiquei apaixonado por você Fiquei alucinado pra te ver Com vontade e com desejo Com vontade e com desejo De te amar Ah, 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 ah Fiquei enlouquecido de amor E você em meu coração ficou Tô carente sem sentir o seu calor Fiquei apaixonado por você Fiquei alucinado pra te ver Fiquei alucinado pra te ver Fiquei alucinado pra te ver Com vontade e com desejo De te amar Fiquei enlouquecido de amor E você em meu coração ficou Tô carente sem sentir o seu calor Música Música Fiquei apaixonado por você Fiquei alucinado pra te ver 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 Com vontade e com desejo De te amar Fiquei enlouquecido de amor Fiquei enlouquecido de amor E você em meu coração ficou Tô carente sem sentir o seu calor Fiquei apaixonado por você Fiquei alucinado pra te ver Fiquei alucinado pra te ver Fiquei alucinado pra te ver Com vontade e com desejo De te amar Fiquei enlouquecido de amor E você em meu coração ficou Tô carente sem sentir o seu calor Tô carente sem sentir o seu calor Tô carente sem sentir o seu calor Um dia me chama meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem ligar pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora ajuda a amor sem fim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência, quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência, quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Um dia me chama meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outro às vezes diz pra eu me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem ligar pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outro às vezes diz pra eu me mandar Outro às vezes diz pra eu me mandar Eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência, quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência, quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está E fica tudo como está E fica tudo como está Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito valor, viu? Mas não pude compreender sua ilusão Quem sou eu pra ter você? Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou poênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu bem Eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Eu não sou poênio Mas hoje eu vou beber Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu bem Eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Quem sou eu pra ter você? Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou poênio Eu não sou poênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu bem Eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Eu não sou poênio Mas hoje eu vou beber Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão É a cruel solidão Que vivo sem você Seu bem Eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Se você quiser levar o show de Márcio José Em sua cidade O meu telefone pra contato é 73-8803-3788 Fala pra minha grande produtora A Denise Muito obrigado Você já me conhece Sabe como eu sou Por você faço caída Tomei chuva de amor Com você eu quero Viver toda a vida 24 horas de paixão colorida Eu me guardei No sentimento profundo Por te amar tanto assim Não há ninguém no mundo Adoro voar Nos dá da sua boca Soube flutuar Na lua Pousar Numa altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos muito É nosso destino No coração Você já me conhece Sabe como eu sou Por você faço caída Tomei chuva de amor Com você eu quero Viver toda a vida 24 horas de paixão colorida Eu me guardei No sentimento profundo Por te amar tanto assim Não há ninguém no mundo Adoro voar Adoro voar No céu da sua boca Subir pro ar Subir pro ar Na lua Pousar Numa altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos muito É nosso destino No coração Viajamos muito É nosso destino No coração No coração Eu queria só saber Por que você foi embora Me usou e abusou E depois me jogou fora Já te dei meu endereço E também meu telefone Agora eu vou esperar Por você ligar E chamar meu nome Eu estou te esperando Só pensando em você Quero ganhar seus abraços Mas você não liga Não vem mais me ver Eu estou aqui sozinho Tão carente de amor Tão carente de amor Porque você foi embora Disse que voltava E nunca mais voltou Tão carente de amor Já te dei meu endereço E também meu telefone Agora eu vou esperar Agora eu vou esperar Tão carente de amor Tão carente de amor Porque você foi embora Dizem que voltava E nunca mais voltou Porque você foi embora Dizem que voltava E nunca mais voltou Porque você foi embora Dizem que voltava Dizem que voltava E nunca mais voltou É madrugada O relógio está marcando As horas estão passando Meu bebê espera Ela me vem O que eu faço Sempre é ela do meu lado Passo a noite acordado Esperando por meu bem Essa mulher já está me enlouquecendo Veja quanto estou sofrendo Nessa triste solidão Saio pra rua Sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito Não tem outra solução Saio pra rua Sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito Não tem outra solução Faço uma noite Outra noite E agora Veja só o resultado Do que pode acontecer Essa coisinha Não posso viver sem ela Eu estou camado nela Tô maluco por você Como um cigarro Entre um atrás do outro Estou ficando quase louco Tô maluco por você Vou na vendinha E peço o gampo de mer Vou meter, fica no peito Por causa dessa mulher Vou na vendinha E peço o gampo de mer Vou meter, fica no peito Por causa dessa mulher Em madrugada o relógio está marcando As horas estão passando Eu me espero, ela não vem O que eu faço Sempre é ela do meu lado Passo a noite aguardado Esperando por meu bem Essa mulher já está me enlouquecendo Veja quanto estou sofrendo Nessa triste solidão Saio pra rua Sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito Não tem outra solução Saio pra rua Sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito Não tem outra solução Faço uma noite Outra noite aguardado Veja só o resultado Do que pode acontecer Essa coisinha Não posso viver sem ela Eu estou camado nela Tô maluco por você Como um cigarro Entre um atrás do outro Estou ficando quase louco Tô maluco por você Vou na vendinha E peço o gampo de mer Vou meter, fica no peito Por causa dessa mulher Vou na vendinha E peço o gampo de mer Vou meter, fica no peito Por causa dessa mulher Vou na vendinha E peço o gampo de mer Vou meter, fica no peito Por causa dessa mulher E peço o gampo de mer É nesse sonho Que eu te conto Eu não desisto Nem entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transforme rio Você é minha cachoeira Se eu me transforme pedra Você é minha ribanceira Se eu me transforme noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transforme isca Você é o meu manzor Se eu me transforme calma Você é o meu lençol Se eu me transforme em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Você é o meu lençol 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 Você é minha ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz 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 É nesse sonho Que eu te encontro Eu não desisto Nem entrego os contos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é minha cachoeira Se eu me transformo em pedra Você é minha ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Você é minha raiz Se eu me transformo em rio Você é minha raiz É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é minha cachoeira Se eu me transformo em pedra Você é minha ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz 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 Faz tanto tempo que estou aqui Mas sei que você não lembra de mim Estou te esperando Quero te amar como a primeira vez Eu não desisto, quero seu carinho outra vez Não é segredo Você faz parte do meu coração Mas você não liga pra minha paixão Por te querer assim Volta pra mim, não vá mais embora Quero ficar com você toda hora Vem agora Tira este peso que está me matando Você bem sabe que ainda te amo Te chamo Volta pra mim, não faz assim Diz que me ama Eu quero te amar por você me deitar Em nossa cama Volta pra mim, não faz assim Diz que me aceita Te amar é bem mais Te amar é bem mais Que uma transa qualquer Meu bem, não me deixa Te amar é bem mais Que uma transa qualquer Meu bem, não me deixa Você faz parte do meu coração Mas você não liga pra mim Mas você não liga pra minha paixão Por te querer assim Volta pra mim, não faz assim Volta pra mim, não vá mais embora Você bem sabe que ainda te amo Te chamo Volta pra mim, não faz assim Diz que me ama Eu quero te amar por você me deitar Em nossa cama Volta pra mim, não faz assim Diz que me aceita Te amar é bem mais Que uma transa qualquer Meu bem, não me deixa Te amar é bem mais Que uma transa qualquer Meu bem, não me deixa Meu bem, não me deixa O que é todo Te amar é bem mais Meu bem, não me deixa Mas você não me deixa Nath O que é tudo O que é tudo A dimensão A dimensão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.